Ye 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 Você me abandonou Por que que foi assim? Será que eu errei? Não pensou em mim Meu mundo acabou Eu era tão feliz Foi quem mais amei Pensei em não ter fim Baby, não Não é atração Não é ilusão Não me deixe assim Eu te quero sim Não me faça chorar Vem se eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar